Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. E hoje, com algumas dicas sobre pronúncia, como melhorar a pronúncia em inglês. Pessoal, então é o seguinte, quando eu pensei no tema para a live de hoje, eu pensei assim, poxa, o que é um dos pontos críticos no aprendizado de uma língua? O que incomoda muita gente? E a pronúncia, eu acho que é uma questão bem interessante, porque ela tem um impacto na sua comunicação, porque se a sua pronúncia está comprometida, fica mais difícil das pessoas te entenderem. Ela tem um impacto no seu listening, porque se você pronuncia algumas palavras de forma incorreta, aquele som, ele fica gravado na tua mente, no teu cérebro, e aí o teu cérebro fica viciado naquela pronúncia errada, quando você vai assistir alguma coisa. Você espera que aquela informação seja entregue para você com aquele som distorcido, com aquela forma errada. E aí eu pensei assim, poxa, eu trabalho com isso há bastante tempo, eu sempre dou dica para os meus alunos, Então, eu poderia colocar no tema da live de hoje, isso, né? Ou seja, pequenos ajustes que a gente pode fazer para melhorar a nossa... Pequenos ajustes que a gente pode fazer e que melhoram a nossa pronúncia em inglês. Bom, e aí eu pensei o seguinte, como é que eu poderia fazer isso? É claro que eu posso ter um monte de dicas que eu quero dar, mas eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vídeo, né? Aí eu pensei assim, tá, como é que eu vou fazer isso? Vou pegar um vídeo como esse aqui que está aqui atrás de mim agora, ou seja, que é um episódio que eu já trabalhei algumas vezes aqui no nosso canal, que é da série Friends, e é um episódio em que a Rachel tem um bebê, ela está no hospital, e o Joey, né? Que na época, ele ainda tinha sentimentos, ele ainda era um pouco apaixonado pela Rachel, ele meio que acidentalmente pede ela em casamento. Então, eu pensei assim, pô, esse é um episódio bem engraçado, eu uso ele como uma aula de casamento simples, porque ele tem umas dicas bem legais ali de estrutura, e eu nunca usei esse vídeo para falar de pronúncia, e aí eu estava fazendo uma revisão, e eu falei assim, poxa vida, mas ali tem dicas ótimas. Então, vamos direto para o vídeo e vamos dar uma olhada nessas dicas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar o vídeo aqui, então, desde a primeira cena. Ok, então, pessoal, aqui está o primeiro exemplo. Eu pensei em começar com esse exemplo porque esse é um calcanhar de Achilles clássico para nós brasileiros com relação à pronúncia da língua inglesa, que é o famoso TH, né? Que a gente, para pronunciar ele corretamente, a gente tem que colocar a língua entre os dentes. E aí, no começo, principalmente com alunos adultos, eles se sentem meio envergonhados, e eles falam assim, ah, Alfredo, mas é estranho, parece que a gente tem um pouco de preconceito, parece que mostrar a língua é uma coisa feia. E aí, eu gosto de mostrar essa cena, porque se você prestar atenção aqui, é exatamente isso que o Joey está fazendo. Olha lá. Então, ele realmente abre bem a boca e ele fala Bom, e aí eu pensei, ah, eu vou começar com esse exemplo aqui, porque esse é um exemplo clássico, né? Clássico da questão da pronúncia em inglês e que, para nós brasileiros, no começo, depois fica fácil, quando a gente quebra o estigma e percebe, poxa, não é tão difícil assim, eu só preciso fazer um esforcinho para usar esse meu aparelho aqui, né? Que é a minha boca, a minha língua, para produzir sons. Porque em português a gente não tem esse som. Só que a questão da pronúncia em inglês vai muito mais além do que só a questão do TH. Então, o que eu pensei em fazer hoje é o seguinte, usar essa cena voltada desde o começo e pontuando com vocês, pequenos detalhes da língua inglesa, que se você prestar atenção e começar a observar daqui para frente e colocar em prática, esses pequenos ajustes vão ter um grande impacto na sua pronúncia em inglês como um todo. Então, vamos lá. Eu vou voltar mais uma vez, porque eu toquei até esse pedaço, são 43 segundos, porque eu queria chegar nesse ponto. Porque esse aqui é o clássico, né? O TH em inglês. Então, vamos lá. Did you propose to her? Então, tá. Pessoal, ó, então eu vou começar por essa palavra aqui, ó. Did you propose to her? Uma das coisas, uma das primeiras lições que eu aprendi sobre a pronúncia em inglês e que me ajudaram bastante foi com relação à questão da sílaba tônica em inglês. Porque o que acontece? Em inglês, a gente não tem um acento gráfico, né? Um único acento que nos ajude a saber. Ah, o quê? A sílaba tônica está aqui na primeira, na segunda, na terceira sílaba. A gente não tem isso em inglês. E existe uma regra genérica, uma regra em geral que a gente pode aplicar, que é assim, ó. Na grande maioria das palavras em inglês, a sílaba tônica vai ser a primeira. Então, vamos pegar esse verbo aqui. Did you propose? Porque, olha só. Propose. Então, a gente tem uma questão a analisar aqui. Primeiro é que o número de sílabas em inglês é diferente do número de sílabas em português. Então, por exemplo, quando a gente, quando nós brasileiros olhamos para essa palavra, propose, parece que ela tem três sílabas. Porque a gente pensa dessa forma em português. Bom, o Alfredo está escrito lá, ó. Pro, po. Só que o problema é que em inglês, essa, então, aqui começa a primeira dica que foge daquela questão do TH que eu comecei a apresentar no começo da aula. Primeira coisa aqui é a questão do número de sílabas. Porque é claro que isso vai ter um impacto na maneira como você pronuncia as palavras, né? E vai fazer com que o seu sotaque seja mais forte ou mais fraco ou não ter sotaque se você pronunciar mais corretamente. Então, nós, brasileiros, por causa da nossa influência com relação à língua portuguesa, A gente vai olhar para essa palavra e vai pensar assim, Ah, ok. Então, essa é uma palavra que tem três sílabas, né? Olha só. Pro, po, z. Se eu fizer isso, eu estou pensando em português. No entanto, se eu prestar atenção na maneira como eles pronunciam, Eu vou perceber que, na verdade, ela tem dois sons. Pro, po, z. E o último som é só um som de Z. Pro, po, z. Pro, po, z. Então, ela tem dois sons. Ela tem duas sílabas. E aí, vamos pensar o seguinte. A sílaba mais forte é a primeira e a segunda. Ou seja, eu digo pro, po, z. Ou eu digo pro, po, z. Coloca o acento na segunda sílaba. Bom, se você prestar atenção, Você vai perceber que, na maioria das palavras em inglês, O acento tônico está na primeira sílaba. Bom, então, o que é importante a gente perceber aqui? Uma é a questão do número de sons que a gente tem, Porque o número de sons define o número de sílaba. E o acento tônico está, normalmente, na primeira sílaba. Bom, então, essa era uma dica. Quando, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu, mesmo quando eu morei fora do Brasil, Eu morei um tempo na Inglaterra, E eu já falava inglês quando eu fui pra Inglaterra. Mas essa questão do número de sílabas, Não era uma coisa muito clara pra mim, Embora eu já fosse fluente em inglês. Mas eu digo pra vocês o seguinte, Quando eu aprendi como é que essa questão de sons e de sílabas funcionou em inglês, Tudo fez mais sentido pra mim, tudo ficou mais fácil. Mas lá, eu não sabia muito bem sobre a questão da separação de sílabas, Mas eu sabia uma coisa, Que o som forte, normalmente, em geral, Estavam sempre nas primeiras sílabas das palavras em inglês. E aí, isso fazia com que eu tivesse uma tendência a pronunciar as palavras corretamente. Principalmente, palavras novas que eu estava começando a aprender a usar. Bom, então, essa era uma dica. A outra dica que eu queria dar pra vocês aqui, hoje, É a seguinte. Por uma questão nativa da nossa língua mãe, que é o português, O que que acontece? A grande maioria das palavras em português, Terminam com um som de vogal. Não só a gente escreve, como elas terminam com um som de vogal. O que que isso representa pra nós? Bom, isso significa que a gente tem uma tendência A colocar no final de uma palavra em inglês, Que termina com uma consoante, O som de uma vogal. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sei que eu vou exagerar um pouquinho aqui no som, Mas é só pra deixar esse ponto bem claro. Vamos pegar esse auxiliar aqui. Did. Que é o auxiliar que a gente usa pra formar uma pergunta no passado em inglês. No passado simples, quando a gente não trabalhando, Quando a gente não está trabalhando, por exemplo, com o verbo to be. Então, olha só. Então, por eu ser brasileiro, É normal que eu olhe pra aquela palavra E tente aportuguesar um pouco o som daquela palavra. E pronunciar algo do tipo did. Percebe o que aconteceu? Parece que eu, Em inglês, um nativo me ouvindo, Ele vai entender algo assim, ó. Did. Porque é natural pra nós, brasileiros. Porque, Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou do estado de São Paulo. E quando eu vim morar no sul do Brasil, Eu conheci catarinenses, paranaenses, gaúchos. E um paranaense, um gaúcho, Eles falam Leite. Mas lá em São Paulo, A gente fala Leite. E esse ti, às vezes, é tão exagerado, Que ele parece que ele tem um som de ch ali. Leite. Ti. Bom, e isso tem a ver com o sotaque dos paulistas, né? Bom, mas aqui fica um exemplo. Então, O paranaense, O gaúcho, Fala Leite. Ele faz aquela pronúncia do E bem forte. Então, O que que acontece? Na nossa língua mãe, No português, A gente tende a colocar Um som de vogal No final das palavras, Porque a nossa, A maioria das nossas palavras termina em vogal. E a gente tende a fazer isso em inglês. Aí, isso cria um problema. Porque, por exemplo, O auxiliar do passado em inglês É esse cara aqui. Bom, e aí a primeira coisa que eu tenho que mudar É um pouco também a maneira como eu pronunciei a letra D. Porque nós, Quando pronunciamos a palavra Dia, por exemplo, É quase como se a nossa boca ficasse Um pouquinho molhada, né? Com saliva. A gente fala um de, De. E isso gera um problema em inglês. Por quê? Porque o som da letra D Em inglês É um som um pouco mais seco. É did. Não é de. É did. I didn't. Did you? Did. Did. Então, é um som de. Em que você coloca a tua língua atrás dos dentes Para pronunciar só a letra D. De. Não é de. Porque se a gente tivesse um nativo Ouvindo a maneira como a gente fala dia É quase como se ele entendesse o som de um G. De. Por exemplo, se eu estivesse falando a palavra Giant. Giant. Em inglês. Sabe esse? Ja. Dia. Então, o nosso D O D do brasileiro Nas nossas palavras Nosso português corriqueiro Por exemplo, como a palavra dia Ele é Eu não sei se é a melhor maneira de escrever Mas eu diria É como se fosse um D molhado Parece que a gente tem um pouco de saliva na boca O D e o T do inglês São os mais secos D Dia É como se nós pronunciássemos Para fazer um ajuste Seria pronunciar a palavra dia Dia E a palavra tia Ah, minha tia Ah, irmã do meu pai Não Em inglês não é tia É tia Porque quando você for falar a palavra Teacher, por exemplo Você não pode falar teacher Que é algo clássico Que nós brasileiros fazemos A gente já começa a aprender inglês Aprende que a palavra professor, né Em inglês É teacher Mas a gente pronuncia no começo Teacher Não A gente puxa um pouquinho para o português Por quê? Porque A palavra tia Não tem esse som Parece que ele é meio molhadinho Não é seco Ti Tia Nós não falamos Tia E tia Mas são esses dois sons Que se eu internalizar E aplicar no inglês Eles vão me ajudar a pronunciar corretamente E aí A palavra Teacher Tem que ser pronunciada dessa forma Não é teacher Ei, teacher Por quê? Se você pronunciar dessa forma O nativo vai entender Como se você estivesse falando alguma coisa Assim, ó Teacher Porque você pronunciou Aquele som de CH No começo ali Parece um detalhezinho bobo, simples Mas faz a diferença Então vamos lá Então tá Did you propose to her? Então Aqui ficou a dica Desse Desse D Mais seco Como eu falei Da letra T Aqui também a gente já Já Ó Aqui também A gente já pode aplicar esse conceito, né? Did you propose to her? To Não To her Did you propose to her? To É aquele D Mais seco Porque se eu não tomar cuidado Vai parecer mais com Número Número To Né? Que é um pouquinho diferente Bom Então essas são as primeiras dicas Que eu queria passar pra você Só Olhando pra essa primeira frase Mas tem mais coisa aí Então vamos avançar um pouquinho No Yes, you did Actually Ok Actually Technically I didn't Então agora Vamos voltar pro que eu tava falando antes Olha só Então Em inglês A gente tem que tomar cuidado com isso Ó Uma palavra que termina Com Com uma consoante Como auxiliar Did Tem que terminar só com aquele som Com aquele som de De E não com o som da vogal I Like Didi Vai estar completamente errado Por outro lado Por outro lado Todas as vezes Que uma palavra Terminar em Y Por exemplo Como as palavras Actually E technically Essa letra É muito importante Ela é A grafia do inglês Ela é dessa forma Porque esse som Precisa ser pronunciado Então aqui A gente tem Esse adverbio Por exemplo Technically Que vem Do adjetivo Technical Technical Seria o adjetivo Technically É um adverbio E esse Ly Então O Y Embora ele seja Pra nós Na nossa língua mãe Considerada uma Uma consoante A letra Y Ela não é considerada Uma vogal Mas em inglês Ela faz esse papel Ela traz aquele som Da vogal Então é super importante Que a gente perceba Que o Y No final De qualquer palavra Em inglês Ele tem que ser Claramente pronunciado E pra nós Isso não deveria ser Um problema Porque a gente Já tem uma tendência A colocar aquele som De vogal Então aqui Eu só estou ressaltando Que você vai ter Que colocar esse som Quando a palavra Terminar Por exemplo Numa Quando for um adverbio E terminar Com esse sufixo Ly Tá legal? Bom E aí eu vou aproveitar Essa palavra Pra tocar numa questão Que eu mencionei No início da aula Que é a questão De sílabas E da sílaba tônica Olha só Technically Parece que Quando a gente Ainda não Não tem muita experiência Com isso Parece que tem umas Quatro, cinco sílabas Ali Mas se a gente parar Pra pensar no som Technically Technically Nós temos só Três ou quatro sons Só que agora De novo Onde é que está A sílaba tônica? É no meio? É no final? Por exemplo Eu falo Tecnali? Não falo, né? Falo Tec Tec Nali? Não Tec Cá Tec Tecnicá Li Também não Onde é que está O acento forte? Technically Percebe que é na primeira sílaba De novo? Então percebe que Aquela Aquela regrinha Que eu coloquei Ali atrás Quando eu disse Em geral A maioria das palavras Em inglês Vai ter como sílaba tônica A primeira sílaba Technically Então não é que as outras sílabas Não são importantes Que elas não são pronunciadas De forma relevante Não Cada uma tem o seu papel ali Mas a sílaba forte A que a gente estressa É a primeira Technically Ok? E a primeira palavra ali Actually A mesma coisa Ó A gente não fala Actually A gente não fala Actually A gente fala Actually Então O som forte A sílaba tônica Está aqui Então olha só que interessante Não parece que começa a ficar um pouquinho mais fácil? Ó Primeira coisa Lembrar que Bom Ok No português Eu tenho uma tendência A colocar o som De vogal No final De palavras em inglês Que terminam Com som De Consoantes Isso é um cuidado Que eu tenho que ter Outra coisa Em inglês A gente não tem acento gráfico A acentuação gráfica Para marcar a sílaba tônica Das palavras Nós não temos isso E em geral A sílaba tônica Se encontra onde? Na primeira sílaba E outra dica interessante Lembrar que O número de sílabas Das palavras A maneira como a gente enxerga O número de sílabas Das palavras em português É um pouquinho diferente Da maneira como a gente enxerga O número de sílabas Das palavras em inglês Em inglês Isso é muito mais guiado Pelo número de sons Então E não pelos números De pares de letras Eu vou dar mais um exemplo Com relação a isso Daqui a pouco À medida que a gente avançar Aqui no vídeo Então tá Então o próximo Exemplo que eu queria dar É esse aqui Ok Bom E agora Eu vou tocar numa outra questão Que eu acho que é bastante importante também No começo da aula Eu falei que o exemplo clássico Do inglês É o som do TH Que é aquela história De mostrar a língua A gente mostrar um pouco A língua Para pronunciar O TH direitinho Então tá E isso É um pouco mais marcante Quando a gente fala de palavras Como o verbo TO THINK Que produz um som Que parece um som de F Mas não é um F mesmo De verdade É um F Mas que para ser pronunciado A língua tem que estar entre os dentes Mas a gente também tem Exemplos como esse aqui Then Then Why did you give me a ring? Então esse TH Daí o que acontece É o som Da letra D Como se fosse a letra D Só que pronunciado Com a língua entre os dentes Né Por exemplo Da mesma forma que a gente Pronunciaria a letra D Numa palavra Como That Né Não é That Como se fosse um som De D É o som de D Mas pronunciado De uma forma diferente Porque a gente coloca a língua Entre os dentes Mas esse não é muito complicado Porque o que acontece É o seguinte Se eu Não for muito fiel E não colocar a língua Entre os dentes Quando eu pronunciar Naquela palavra That That O som na verdade Não sai tão distorcido Assim Não sai tão diferente Então não tem um grande problema Né Mas para nós É como se fosse um som Parecido com isso aqui That Lembrando que o D Tem que ser Sempre ter aquela 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 coisa assim Mais seca Né Um D Mais seco That Agora para pronunciar Essa palavra certinha Mesmo A língua tem que estar Entre os dentes E a gente fala That Those This These Todas as vezes Que eu colocar Minha língua Entre os dentes Lá atrás Dê uma forçadinha Lá Produzir esse som O som Sai o mais parecido Possível Com os nativos Ok Opa Errei de coisa Aqui Tá Bom Voltando então Para o vídeo aqui Pessoal E desse quadro aqui A próxima letra O próximo som Que eu gostaria de tocar É Que eu gostaria de explorar com vocês É o seguinte É o som do R E embora ele não seja Tão difícil E tão complicado Assim É interessante Porque Ele tem um impacto Bem 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 Forte Principalmente No que a gente No que diz respeito A produção De um sotaque Se você não prestar atenção Nisso aqui Se você não Não observar isso aqui Com cuidado Você vai ter um sotaque Forte E eu acho que E é mais do que isso Você muitas vezes Pode correr o risco De Você estar em algum lugar Falando em inglês E as pessoas não entenderem muito bem E vai ser por causa desse sotaque forte Por causa dessa pronúncia Errada O que acontece é o seguinte Nós temos a letra R Em inglês E a pronúncia dela A pronúncia do R Em inglês É uma pronúncia que De uma certa forma Ela existe Ela existe Em português E a gente só precisa Se apegar a ela Então o que eu quero dizer com isso Olha só Vamos pegar duas palavras Em português Primeiro de tudo Como essas duas palavras aqui Primeiro com dois R's Carro E depois caro Aquele carro É muito caro Bom O primeiro com dois R's É aquele som meio produzido na garganta Bem forte Carro Ele é bem forte É um som produzido na garganta Já o som de um R só Caro É meio caro Escarro Escarro é caro A nossa língua dá uma enroladinha O que mais nos interessa Para o inglês É esse cara aqui E aí eu Faço um convite Para você Talvez você já tenha visto Isso em algum filme Em algum documentário Ou Em alguma brincadeira Em algum Programa de televisão Então imagine Que você está lá No Rio de Janeiro E lá tem um americano Conhecendo o Rio de Janeiro Pela primeira vez E ele fala o nome da cidade O nome da cidade É Rio De Janeiro No entanto O americano Ele vai olhar Para essa palavra aqui Para esse nome Dessa cidade E ele vai pronunciar o R Do jeito que ele pronuncia Na língua mãe dele No inglês E aí O nome dessa cidade Passa a ser Rio de Janeiro Percebe a enrolada Que a gente dá na língua Rio Rio de Janeiro Então Você imaginando Como é que O nativo americano Nativo do inglês Americano Pronunciaria O nome da nossa cidade Rio de Janeiro Você vai entender direitinho O que você tem que fazer Daqui para frente Com o R Com o R Em inglês Porque se você não fizer isso O que vai acontecer É o seguinte Quando você for falar De uma cena Como essa E ali a gente sabe Que a Rachel Ganhou um anel Do Joey Mas ganhou de uma forma Meio acidental E o anel Em inglês Não é ringue Você já viu Algum Algum programa De esportes Em que Naquele programa De esportes Eles mostraram Uma luta De boxe De boxe E aí Os dois Lutadores Estavam no ringue A gente ouve isso Em português Então os dois Estavam ali No ringue Ou seja Isso é porque Aquele som Que foi importado Da língua inglesa Aquela palavra A maneira como ela é produzida Pronunciada em português Ela está sendo pronunciada Errada Ela está sendo pronunciada Em português Na verdade De uma forma Aportuguesada Bom E você não deve Adotar esse som Em hipótese alguma Lembra que a tua referência Vai ser o americano Produzindo o som Do nome da cidade Rio de Janeiro Que se você lembrar disso Você vai enrolar a língua Na hora de produzir Esse R aqui E agora você vai entender Ah ok But why Why did you give me A ring A ring E eu gosto muito De tocar nesse Nesse som Na questão do R Porque Esse também é um ponto Bem delicado Para nós Para os brasileiros Bom E aí eu vou aproveitar Esse momento aqui Só para lembrar De uma coisa que eu falei No comecinho da aula Que é Uma tendência Que a gente tem De colocar o som De vogal Em palavras Em inglês Que não tem esse som De vogal E eu queria mostrar Para vocês uma coisa Que pode nos confundir Que é o que? Que é a questão Da Da grafia De como palavras São escritas Em inglês Então Vou dar um exemplo Para vocês Olha só Eu vou tocar de novo Em duas questões Né Que são A questão Do número de sílabos É E E a questão Do Do último som Do último som De uma palavra Ser uma vogal Ou não Então olha só É Um Um brasileiro Quando ele Começa a aprender Inglês E ele aprende Esse verbo Aqui Como verbo To give Algo que é Muito natural De acontecer É ele imaginar Que Essa é uma palavra Que tem duas sílabas E que o último som Desse verbo É o som Da letra E E não é Primeiro Give Olha só Eu abro a minha boca Quantas vezes Para produzir o som Desse verbo Give Eu falo Give Ou eu falo Give Não é Give Seria se eu estivesse Lendo isso aqui Em português Então olha só Primeira coisa Parece que são Duas sílabas Mas não é Porque é um som só É uma sílaba apenas Como a grafia Da palavra Me leva a acreditar Que a última letra É a letra E Logo o último som Vai ser o som E É o outro erro Que eu cometo Porque não é É o som Da letra V Então O último som Que a gente ouve Quando alguém pronuncia É o verbo To give 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 me a present Não é Give É Give É só um som De V Então Aqui Por eu Ser nativo Da língua portuguesa E eu tenho Uma tendência De Criar aquele som Colocar aquele som De vogal E inclusive Às vezes Até da mãe Enfatizada Na maioria Das palavras Em português Eu vou tentar Fazer a mesma Coisa Em inglês E você Vítima Praticamente Da grafia Porque eu vou Olhar aqui Então tá Aquilo ali É o give Give me Give me E quando Eu estou exagerando Eu estou exagerando Aqui um pouco Me desculpe Mas é isso Que acontece Tá legal Então olha só Veja quantas questões Interessantes Importantes A gente falou E que não E que não são Tão difíceis De entender A gente Só precisa Aceitar Que são diferentes Número de sílabas Em inglês Onde fica A sílaba Tônica A tendência Que a gente Tem de colocar O som de vogal No final Das palavras E o cuidado Que a gente Tem que ter Com letras Como a letra D E como a letra T Que a gente Deve pronunciar De uma forma Um pouco mais seca Então não é Did É did Não é teacher É teacher E é claro O clássico TH Para pronunciar Corretamente Colocar a língua Entre os dentes E produzir Aquele som Ok pessoal Então Essas Eram algumas Das Das lições Sobre Pronúncia Que eu aprendi Ao longo Da minha experiência Com o inglês Eu confesso Para vocês Que lá No início Quando eu já Falava inglês Fluentemente Eu não sabia De todas elas Eu meio que De uma certa forma Agia até Intuitivamente Tocava de ouvido Ah é esse som Que eu ouço É esse som Que eu reproduzo Mas a partir Do momento Que eu Passei a entender Isso Pronunciar Corretamente Em inglês Começou a ficar Mais fácil Vou tocar Mais um pedacinho Aqui Só para ver Se tem Alguma dica Que eu estou Deixando De tocar Nela Ok Ok He was right there. Vamos tocar no último exemplo usando o TH. He was right there. Percebe, pessoal, que quando eu pronuncio essa palavra there, eu nada mais faço do que pronunciar o som de um D, da letra D, só que com a língua entre os dentes. He was right there. There. E aí o som sai bem direitinho. Bom, então essas eram as dicas de pronúncia que eu queria compartilhar com vocês na live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem, na terça-feira, com mais uma live com dicas sobre coisas que podem te ajudar, que podem acelerar o teu processo rumo à fluência em inglês. Até lá, então. Tchau, tchau.